A gente segue repercutindo a recriação do Ministério do Trabalho, que será comandada por Onyx Lorenzoni. Para entender melhor o cenário em que essa pasta está sendo recriada, eu converso agora com o economista e associado da Fundação Dom Cabral, Reinaldo Cafel. Boa tarde, bem-vindo ao Visão CNN. A gente tem uma situação de desemprego gravíssima hoje, então, com a recriação desse Ministério, qual será o primeiro desafio a ser enfrentado e qual será o caminho a ser percorrido? Boa tarde, Carla. Bom, na prática, a criação só do Ministério não vai resolver o problema. A questão envolve o ambiente econômico. O que o Ministério pode fazer é, com foco maior na questão do desemprego, trabalhar para que essa questão da flexibilização nas contratações, essas amarras, o chamado custo Brasil, seja reduzido. Mas as questões da volta do emprego são questões macroeconômicas. E aí nós temos três questões básicas que precisam ser rapidamente equacionadas. Nós temos um desequilíbrio nos preços, portanto, a inflação é uma preocupação. E inflação alta exige juros mais altos, o que prejudica o crescimento econômico mais vigoroso, ele fica setorial. Nós temos o tensionamento político, esse ambiente beligerante precisa ser equacionado. E afetando também o consumo e a retomada mais vigorosa da economia, a questão do próprio desemprego, ou seja, as famílias com achatamento de renda. Portanto, enquanto as variáveis macroeconômicas não forem equacionadas, não será o ministério, que a gente sabe que boa parte foi por uma acomodação política, que vai ser o grande vetor de geração de emprego no país. Mas há alguma forma de se enfrentar esse número, esse contingente recorde aí de 15 milhões de desempregados que a gente tem hoje no país e o desalento dessas pessoas que não estão conseguindo realmente se recolocar? Há algo que possa ser feito de forma emergencial para atender esse contingente enorme de pessoas? É, no curto prazo, Carla, a saída é o foco no empreendedorismo. As ações que foram feitas até agora também focalizaram o curto prazo. Flexibilizar, permitir que o empregador consiga linhas de crédito, estimular o microempreendedor individual. Porque o que está em jogo não é tão à volta do mercado formal. Esse é importante, claro, ele traz para o profissional uma garantia adicional. Mas nós estamos falando de foco no empreendedorismo, ou seja, fazer com que toda a rede, e aí um papel muito importante do sistema S para contribuir na capacitação, os convênios com as associações e entidades constituídas, para que essa mão de obra tenha um mínimo de qualificação. Nós, no curto prazo, na retomada que vem agora no segundo semestre, certamente vamos trazer para o mercado de trabalho aquelas pessoas mais bem qualificadas. Essas terão vez, mesmo porque o salário real caiu. Agora, a grande preocupação é na mão de obra menos qualificada. E tem estudos apontando que esse ciclo para essa mão de obra não qualificada pode demorar de sete a nove anos para encontrar efetivamente o que a gente chama de pleno emprego, que seria alguma coisa de 4% a 4,5% da população economicamente ativa desempregada. Então, no curto prazo, ações diretas do empreendedorismo, retomada da economia, ela não será uniforme, mas tem que apostar e continuar criando condições para isso. e aí, no longo prazo, voltar a gerar riqueza e estimular principalmente no ambiente de negócios os investimentos produtivos. Eu conversei aqui com o economista e associado da Fundação Dom Cabral, Reinaldo Caféu. Eu agradeço muito a sua entrevista aqui no Visão CNN. Uma ótima tarde. Para você também, Carla, e aos ouvintes.